Ok, vamos falar agora sobre os perceptrons probabilísticos. Na nossa introdução das redes neurais, a gente viu que o perceptron clássico, ele tinha três problemas básicos. Primeiro, ele só lidava com dados separáveis, depois ele tinha pequenas margens e não tinha nenhuma medida de confiança associada às soluções que ele dava aos pontos que ele escolhia na separação. Então, vamos deixar a separabilidade de lado, daqui a pouco a gente volta a falar dela. Vamos falar sobre imagens pequenas. Aqui nós temos dois conjuntos de dados separáveis, nós temos uma linha que separa os dois, vocês veem que esse pontinho azul está muito perto, qualquer coisa, essa linha entorta um pouco, esse ponto já fica do lado errado. E, além do mais, nós não temos nenhuma medida para dizer que esse ponto está, digamos, muito próximo de estar mal classificado, enquanto que esses pontos aqui estão muito bem classificados e esse outro aqui também está muito bem classificado. Então, a nossa intuição é fazer o seguinte, pegando esse hiperplano, esse plano aqui, quando nós temos só duas dimensões, uma linha, que nos separa os dados azuis dos vermelhos, a medida de confiabilidade óbvia que a gente vai escolher é a distância do ponto a essa linha. Então, esses pontos aqui estão bem mais distantes do que esse, eles têm uma confiança maior. Da mesma forma, esse aqui tem uma grande confiança de ser vermelho e é muito maior do que esse aqui que está mais perto da linha de separação, do plano de separação. Então, essa intuição aqui nos permite capturar depois e tratar os casos não separáveis. Mas, aqui, de novo, vamos introduzir essa medida, como é que ela aparece. Vamos pegar um caso linear aqui, em que nós temos os pontos azuis. Esses azuis aqui, com certeza, estão muito bem separados. Esse aqui tem probabilidade zero de ser azul, enquanto que esses aqui do lado direito têm probabilidade alta de ser azul, probabilidade quase 1. E os pontos aqui no meio estão mais ou menos separados, estão mais ou menos classificados. Então, na nossa classificação, esses caras aqui vão ter uma probabilidade alta e esse aqui vão ter uma probabilidade baixíssima de pertencer à classe azul. Como é que isso aparece? Isso é feito da seguinte maneira. Por probabilidades, esses caras aqui à direita têm probabilidade alta de serem classificados como azul. Os caras da esquerda têm probabilidade baixa de serem classificados de azul. E os do meio têm uma probabilidade intermediária, por exemplo, o meio. E isso pode ser colocado num gráfico da seguinte forma. Nós temos essa curva em formato de S, em que do lado direito ela dá uma probabilidade alta quase 1, do lado esquerdo ela dá uma probabilidade baixa quase 1, e aqui no meio ela dá probabilidades intermediárias, sendo que o ponto em que essa curva cruza o eixo dos y é o ponto da probabilidade 50% de pertencer à classe azul. Então, esses caras aqui têm probabilidade maior ou igual a meio de ser na classe 1, chegando a 1. Esse aqui tem probabilidade menor ou igual a meio de pertencer à classe azul, chegando a 0. E essa curva em formato de S, em geral, é chamada de curva sigmoide. E nós vamos, então, tratar o percepto probabilístico, aquele que vai atribuir aos pontos, numa classificação, uma probabilidade de ele pertencer ou não a uma classe. Essa curva sigmoide tem esta equação aqui, e essa equação diz o seguinte, quando o produto ywx for muito positivo, muito alto, e elevado a um número muito negativo, é quase zero. Então, isso aqui nos diz que quando esses números forem muito altos, a probabilidade é 1 sobre 1 mais zero, que é 1. Por outro lado, quando esse número aqui for muito negativo, e elevado a um número muito negativo, é zero. Desculpa, quando ele for muito negativo, menos esse número aqui vai ser um número positivo. e elevado a um número grande, é quase infinito. E 1 elevado a um número quase infinito, é zero. Então, quando esses três, esse produto aqui, for muito alto, muito negativo, a probabilidade dele é zero, indicando esse lado aqui da curva. Muito bem. Então, agora a gente pode começar a tratar dos problemas de separabilidade, dado que as margens pequenas e nenhuma confiança, a gente está tratando a partir dessa probabilidade de pertencer na classe. Então, quanto maior a probabilidade, maior a medida de confiança. E as margens pequenas, a gente vê uma pequena movida no plano, pode deixar uma probabilidade de ligeiramente superior a meio, para ligeiramente inferior a meio. Muito bem. Nós temos casos, três casos básicos aqui. O caso de linearmente separáveis, são dados que ficam os quadradinhos para um lado, as cruzinhas para o outro, sem problemas. Nós temos o caso de separabilidade não linear, temos uma curva aqui, que não é um plano, é alguma outra coisa, que separa os quadradinhos das cruzinhas. E nós temos o caso inseparável aqui. Acontece que, tanto no caso não linear, quanto no caso inseparável, existe, a gente prova que existe sempre uma transformação não linear dos dados, que transforma esses dados em dados em outras dimensões, com outros valores, em que a gente vai estar aqui separável, as cruzinhas vão ficar para o lado e os quadradinhos para o outro. O problema é que essa transformação, às vezes, é muito cara, aumenta-se muito o número de dimensões, então a gente procura transformações que sejam, idealmente, mais baratas, mais fáceis de serem realizadas. E uma das coisas que nós vamos ver é que essas transformações agora, elas não podem ser transformações lineares. Nós temos aqui um caso em que nós temos essa curva azul aqui, não é separável da curva vermelha por uma linha reta, então não é separável por um hiperplano. Sempre tem qualquer hiperplano que a gente passar aqui, vai deixar um pedaço vermelho para um lado e um pedaço vermelho para o outro, ou um pedaço azul para o lado e um pedaço azul para o outro. A gente não consegue separar. Mas se a gente fizer uma transformação não linear, distorcer esse espaço aqui, aí fica fácil. Aí a gente tem essa linha aqui que deixa o azul para cima e o vermelho para baixo. Então isso quer dizer que a transformação que a gente tem que fazer para conseguir separar, muitas vezes, vai ser uma transformação não linear. E a ideia, então, é a gente juntarmos duas ideias. Primeiro, a gente vai introduzir medidas de confiabilidade e vai introduzir transformações não lineares. E como a gente viu, e aqui em alguns casos, nem sempre a separação é fácil e imediata. Então isso tudo, se a gente juntar todas essas ideias, a gente vai obter o quê? A gente vai obter uma rede com vários preceptrons, cada um vai realizar uma parte da separação. Então a gente chama de preceptrons multicamadas, com funções de ativação não lineares, exatamente para fazer essa transformação, essa distorção do espaço, que ajuda a gente a separar coisas que anteriormente não eram separadas. E isso a gente vai ver no próximo segmento.